O Padre Francisco completa nesta terça-feira 25 anos de ordenação episcopal. E para comemorar esse momento, ele se reuniu com cardeais presentes em Roma para uma missa. Incansável, ele falou de sonhos, coragem e disposição. Um padre jesuíta de 56 anos de vida, 23 de ministério e muita experiência, tanto pastoral quanto na condução de casas e seminários da Ordem da Companhia de Jesus. Esse era Padre Bergoglio, que no pontificado de João Paulo II, em 1992, recebeu a incumbência de ser pastor de um rebanho maior, bispo em Buenos Aires. Bergoglio foi bispo auxiliar por seis anos, depois foi escolhido para assumir a arquidiocese de Buenos Aires. Em 2001, foi feito cardeal, mesmo assim ficou à frente da Igreja da Argentina. E de lá, só saiu para vir para cá e assumir o pastoreio de um rebanho ainda maior. Missão que o Papa exerce com alegria e muita disposição, com colaboradores e cardeais, celebrou uma missa hoje, em ação de graças, pelos 25 anos de sua ordenação episcopal. E não me lia um presente para todos. Na reflexão, explicou que a vida de Abraão revela três ordens importantes. Levante-se, olhe e espere. Devemos nos levantar porque temos uma missão e essa é realizada no caminho. Não podemos ficar sentados. Mas também devemos olhar para frente. A espiritualidade do horizonte é que quanto mais seguimos, sempre existe mais para seguir, para ver, para contemplar. E a terceira palavra, esperar. Como fez Abraão, sem ver, mas fiel à promessa de Deus. E aos cardeais presentes, o Papa afirmou, quando Deus deu estas ordens, Abraão tinha mais ou menos a nossa idade. Um homem idoso, já cansado, com as dores próprias da idade. Mas Deus disse, vai. E hoje, Ele diz também a nós. Ainda não é hora de nos fechar, de terminar a nossa história. Nossa vida é aberta a uma missão. Um senso da vida com a nossa experiência. Francisco destacou que alguns podem até afirmar que o Papa e os cardeais são a velharia da igreja. Mas é uma mentira. Eles representam os avós que devem dar um sentido à vida, que sonham e que devem dar os sonhos aos mais jovens. No final, Francisco agradeceu a todos pelas orações nesta data, um momento que ele afirmou ser de pedir perdão por seus pecados e também a graça de perseverar na fé, na esperança e no amor. profetizar e portar avanti.